Bom dia! O nosso estado começou a imunizar com a terceira dose pessoas com alto grau de imunossupressão. No portal, você descobre quem se encaixa na categoria e quais documentos levar para vacinar. E sabia que quatro espécies de baubás podem desaparecer por causa das mudanças no clima? Um estudo mostrou que elas não resistiriam ao aumento da variação de temperatura. Por último, rifa da Fazendinha foi sorteada em Nova Veneza. Para ficar por dentro dos ganhadores, conecta no portal e se liga no Recado.